Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Vamos nos juntar em oração no dia de hoje. Hoje nós vamos orar pelos seus filhos, os filhos que estão desviados, afastados do Senhor. Você pode, nesse tempo de oração que nós vamos ministrar uma palavra, orar, se lembrar, levar sua mente a lembrar, recordar de pessoas que talvez estejam afastadas do Senhor. Pode ser aí dentro da sua casa um filho e isso te causa tanta tristeza, tanto desespero, tanta preocupação. Às vezes também um sobrinho, um parente distante, mas agora nesse momento nós vamos orar por filhos que estão afastados, longe do caminho do Senhor. Amém, queridos? Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro aqui em Curitiba, no Paraná. E também diretor do Instituto Ex-Libertação. Estão todo dia aqui orando por você, eu quero ensinar você a orar por aquelas pessoas que estão afastadas, que estão desviadas, que seguem caminhos diferentes e distantes do Senhor. Eu quero ensinar você a dar alguns passos de fé hoje em nome de Jesus. Meu lugar, você deve entender, é que a rebelião dos seus filhos pode ter sido construída através de algum tipo de sofrimento ou de abandono, você pode ter se convertido tarde e seu filho nunca teve acesso na infância a palavra de Deus ou o princípio de Deus ou uma casa que pais adoram a Deus. Então, comece quebrando no coração do seu filho todo tipo de motivação estranha e errada que impede ele de servir a Deus. Server a Deus é tão bom, porque o nosso Deus é um Deus que só traz benefícios sobre nós. Ele é bom, ele tem planos de paz, não tem planos de mal. Deus não quer tua desgraça, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que venha sobre você nenhum mal. Na verdade, quando nós obedecemos ao Senhor, a promessa de Deus é que apenas a bondade do Senhor virá sobre nós. Então, comece assim, clamando pelo sangue da cruz sobre a vida do teu filho. Comece a destruir fortalezas, comece a destruir cativeiros que tenham se alojado, tenham entrado no lugar e no coração e na mente do seu filho. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. A segunda questão é o quê? É a incredulidade. Então, teu filho talvez seja incrédulo, porque em algum momento da vida dele, crianças mimadas só sabem receber sim. E por alguma razão, Deus disse não. Quando Deus diz não pra gente, ele não está insatisfeito com a gente. Ele disse não pro apóstolo Paulo, que orou três vezes pra que o espinho na carne dele fosse retirado. Ele orou pra Jesus, Jesus orou pra Deus, pedindo que Deus passasse nele esse cálice. Quando Deus diz não, é porque não existe uma alternativa melhor. Aliás, não existe nenhuma alternativa. Então, Deus diz não pra nosso benefício. Ah, mas eu queria casar com a fulana e Deus disse não. Eu queria viver uma vida e Deus disse não. Então, quando Deus diz não pra gente, o não de Deus é bom pra gente. Significa que a gente não vai se machucar lá na frente. Poxa, eu queria tanto viver em tal lugar, morar em tal cidade. E Deus disse não. Isso significa, o não de Deus significa o bem pra gente. Então, quando a pessoa fica decepcionada com o não de Deus, ela passa o quê? A viver uma vida de incredulidade. Ah, não, Deus não me ouviu. Eu fui lá, eu orei uma vez. Gente, existe uma perseverança na oração. Então, a incredulidade é uma razão pela qual os filhos, as crianças, crescem credulas fora do altar do Senhor. E o terceiro lugar é a própria influência maligna. O diabo cega o entendimento dos incredulas. Essa expressão cegueira espiritual, ela se repete na Escritura Sagrada. Ela toma, sim, uma dimensão enorme. Porque o mundo espiritual, ele de fato coloca a luz contra as trevas. O mundo espiritual, ele não suporta. O maligno vive nas trevas, ele não suporta a luz. Então, são filhos que não aguentam você falar da palavra de Deus. Em João, capítulo 8, Jesus diz assim, por que vocês não conseguem entender minha palavra? Porque vocês têm o diabo por pai. O diabo é o pai de vocês. Ele está enguinando vocês desde o princípio. Então, são pessoas que, em vez de se tornarem filhos de Deus, cada mês se afastam. Então, você tem que ter uma oração de guerra para vencer esse mal, para vencer esse demônio, esse espírito imundo que está cegando teu filho, está cegando teu marido, está cegando a tua esposa. Começa a lançar o fogo do Senhor. Eu sempre ensinei aqui, a oração de intercessão, ela não encontra nenhuma barreira geográfica. Aquilo que você fala, eu falo aqui hoje, estou orando de Curitiba, eu estou abençoando a sua vida, aonde quer que você esteja. Então, você tem que pegar essa fé, e tem que lançar essa fé em favor do seu filho, mas contra todo o principado e potestade. Contra uma enfermidade, contra uma ação demoníaca, você tem que usar isso, porque isso foi uma arma que custou muito caro, custou a vida, custou o sangue de Jesus Cristo. Não foi uma arma comprada a qualquer preço, ela foi adquirida na cruz do Calvário. Então, você tem que trazer o nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de cegueira, de incredulidade, de afastamento, de decepção. Você tem que lançar uma palavra de Deus, expulsando esses demônios. Uma outra questão é o quê? São as amarguras, ou seja, são lembranças tristes que o filho teve dentro da própria casa, o mau testemunho dos pais, ou então uma lembrança triste dentro da própria igreja, ou de um irmão ou de uma irmã que se dizia crente. Então, quando você chega no lugar da amargura, só o perdão pode socorrer essa pessoa. Só o perdão pode trazê-la de volta. Então, seja corajoso. Se você ofendeu, peça perdão. Se você agrediu, peça perdão. Se você errou, vai lá e restaura. Fala, eu errei. E estou pronto aqui para pagar o perdão. Não é chegar e falar assim, eu errei, mas você errou também. Eu errei, mas eu tive razão. Por isso, por isso é aquilo. Não, isso aí não é pedir perdão. Isso é justificar erro. Então, você deve, sim, ir lá e pedir perdão. Agora, quando você orar pela salvação do teu filho, ora com fé. Pensa que céu e inferno são perspectivas bíblicas. Eu quero meus filhos no céu comigo. Eu quero a minha descendência, meus netos no céu comigo. Então, se você colocar a vida do teu filho e buscar a Deus, existem castas que só vão sair com jejum e oração. Então, se mantenha firme nessa oração. Se mantenha firme nessa posição. Não recue. Continue orando em voz audível, dizendo muito espiritual, eu trago meu filho fulano de tal, a minha filha fulano de tal, de volta ao Senhor. E não desista até que ele esteja firme com o Senhor. Tem muita gente que o filho já dá uma visitada na igreja. Ai, Deus ouviu a oração. Claro que ouviu. Mas persevera, porque existe uma força espiritual querendo tirar teu filho da igreja, querendo tirar teus filhos dos caminhos do Senhor. E nós vamos, então, agora orar, liberando essa palavra de salvação sobre seus filhos, em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero me juntar em oração agora com cada um que está agora nos ouvindo, no dia de hoje. Pai, queremos clamar pela vida, pelos filhos. Meu querido irmão, cite seu filho. Cite essa pessoa que está desviada. Cite esse nome agora, audivelmente, onde você está aí agora. Pai, eu quero colocar cada vida, Pai. Queremos clamar, Deus, queremos resgatar, trazer de volta para perto do Senhor, para dentro da tua igreja, para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, cada um que está sendo citado. Nós repreendemos, Deus, toda a ação de Satanás, de tirá-los, de roubá-los, toda a corrente, todo o cativeiro que está prendendo, Pai. Toda a influência maligna que foi lançada sobre a mente de cada um deles, todo o ensinamento errado, tudo aquilo que afastou, toda a companhia, toda a pessoa, toda a influência maligna, perniciosa sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós queremos anular, apagar, cancelar, Pai. Nós liberamos agora, Pai, cada mente. Lançamos uma voz de liberdade, que todo o cativeiro seja destruído. Lançamos uma palavra de salvação, de cura, de bênção, Pai, de resgate, Pai. Senhor, que cada filho que está sendo agora declarado, verbalizado, os nomes, o Senhor conhece. O Senhor conhece os corações de cada pai. O Senhor conhece as tristezas, as dores, aquilo que eles têm clamado. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta, traz de volta para os seus pais, para dentro da sua casa, traz de volta, Senhor, para a tua igreja, que haja arrependimento, gera arrependimento nos corações, gera perdão, gera nova intimidade com o Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo incendeie novamente, faz tudo novo, Pai, para que essas famílias vivam em unidade, vivam em santidade, vivam em harmonia e vivam para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Deus e Pai. É no nome do teu filho Jesus, no nome do teu filho Jesus, que eu agora me junto, a fé dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse marido, desse vô, dessa avó, desse parente, desse tio, desse padrasto, dessa madrasta, em favor de filhos, de descendentes, parentes desviados. eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra, que toda cegueira espiritual, que toda incredulidade, que toda mágoa persistente, que toda falta de perdão, agora, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, leva uma voz de restauração para essa vida. Abre o coração, destrói, Senhor Deus, as barreiras emocionais, as mentiras do diabo, destrói os bloqueios, Pai, as lembranças do passado, as amarguras, em nome de Jesus. E tira essa alma cativa, essa alma presa na inclinidade, para perto do teu filho Jesus, para a intimidade do teu trono. Eu, em nome de Jesus, faço cessar toda a voz maligna, que tenha afastado essa pessoa do altar, esse filho da vida com Deus, em nome de Jesus. Eu peço que você, agora, em nome de Jesus, cite o nome do teu filho, da tua filha, do teu parente, diga em nome de Jesus. Diga Espírito Santo de Deus. Deus leva uma voz de convencimento, derrama da abundância do teu óleo sobre a vida dessa pessoa, desse filho afastado, desse parente desviado, e traz ele de volta ao Senhor. Diga assim, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, leva uma voz, volte para o Senhor, volte para a sua casa, volte para o lugar que você jamais deveria estar saído, que é a presença do teu Pai, do Pai que está no céu, em nome de Jesus. Eu retiro cada alma presa em construções malignas, dentro de armadilhas malignas, eu retiro agora, em nome de Jesus. E eu declaro que a doce voz do Espírito de Deus, que convença do pecado, da justiça e do juízo, seja sobre essa vida, e que a benção do Senhor, que a salvação do Senhor, venha sobre essa família. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te abençoo, querido, meu querido, minha querida, que tem seguido a gente, todo dia, seis da manhã, há uma palavra de fé, há uma oração de fé, para te abençoar. Nós temos ajudado muita gente, através do Ministério de Libertação, de Batalha Espiritual. Quero convidar você, que mora aqui perto de Curitiba, que venha presencialmente na nossa igreja. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade, que é o Plano Mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros, da plataforma Exos do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.